Música Sejam bem-vindos a mais uma edição da TV Fábricas de Cultura Zona Leste. Eu sou a Thais e aqui você fica por dentro de tudo que rola nas fábricas de cultura que são administrados pela Catavento Cultural e Educacional. Sábado, dia 6 de julho, na Fábrica de Cultura da Vila Cruzá, a partir das 14 horas, rola Festival de Funk com vários MCs da região e no domingo rola Tarde de Gala com a Cia de Balé Lírio Dourado. Na Fábrica de Cultura de Sapopemba, no sábado, rola Fábrica Show e no domingo rola Especial Mês do Rock com o João Carlos e os Corações Partidos. Na Fábrica de Cultura do Itaim Paulista, no sábado, rola Mostras de Danças e no domingo rola Espetáculo Teatral com a Cia Cênicos. Neste final de semana, a Fábrica de Cultura do Parque Belém estará em festa comemorando seu primeiro aniversário. Venha comemorar com a gente! No sábado, rolam shows com Paulo Santos, Grupo Hitmania, Banda Hits, Banda Valense, Oscar Anguejos, Guerreiros de Judá, Dupla Sérgio Rodrigo e muito mais. Já no domingo, rola show com o Bom de TNT, com seu sucesso Piripaque dos Chaves. E toda sexta e sábado, rolam sessões de cinema nas Fábricas de Cultura de Itaim Paulista, Sapopemba e Vila Curuçá. Às sextas-feiras, às três da tarde, às sete da noite e aos sábados, às sete e meia da noite. Na Fábrica de Cultura do Parque Belém, também rola a sessão de cinema, toda sexta-feira, às duas da tarde. Confiram agora os cartazes com a programação. E agora assistam um pouco do que rolou na Fábrica de Cultura no final de semana passado. Na Fábrica de Cultura da Vila Curuçá, no sábado, rolou tarde gospel. E no domingo, rolou festa caipira. Na Fábrica de Cultura do Itaim Paulista, também rolou festa caipira no sábado. E no domingo, tarde gospel. É isso aí, galera. Aproveitem a programação desta semana. Semana que vem eu volto com mais novidades. Música 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 Legenda Adriana Zanotto